Foi o reencontro do Grêmio com a sua casa, com a sua torcida, mas o duelo contra o Bahia seria também um jogo especial para um jogador, Everton. O artilheiro da Copa América tocava na bola e o torcedor se manifestava. Só que dentro de campo as coisas estavam complicadas. A primeira chegada foi só os 24 minutos e um chute fraco. Jean-Pierre colocou na trave a melhor oportunidade e no rebote André não conseguiu completar como queria. O centroavante ainda teve outra chance, dessa vez de cabeça, mas o goleiro Douglas fez grande defesa. Em meio aos ataques, Everton seguia dando seu show à parte e foi dos pés dele que surgiu o lance do gol. No drible em cima de Douglas, pênalti para o tricolor. Na cobrança, o próprio Cebolinha foi para a bola. Everton partiu, bateu! Gol! O problema é que o resultado, construído pelo Grêmio dentro do primeiro tempo, não foi o suficiente para garantir a vitória na segunda etapa. E o técnico Renato teve que conviver com algo que não está acostumado. Vaias dessas arquibancadas. A alegria gremista durou pouco tempo. Tão logo começou a segunda etapa, o Bahia soube aproveitar a bola parada. E com Gilberto, empatou a partida na arena. O gol fez Renato mudar a estratégia. O treinador manteve André no campo e tirou Jean-Pierre para o ingresso de Luan. Foi nesse momento que a vaia recaiu sobre o técnico. Eu procuro sempre fazer o melhor para a equipe, para o clube. Não vou agradar todo mundo. Deus não agradou. Não vou ser eu. O Grêmio insistiu na busca pelo resultado. Arriscou chutes de fora da área. Colocou o goleiro Douglas para trabalhar. Só que não adiantou. Enquanto isso, o Bahia só não ampliou com o Arthur, porque Paulo Vitor fez isso aí. E ainda deu tempo do criticado centroavante André ser substituído por Felipe Viseu. O problema é que Viseu ficou apenas oito minutos em campo. Saiu lesionado, com uma torção de joelho e amparado por funcionários do clube. No campo, o resultado ficou assim. Um para o Grêmio, um também para o Bahia no primeiro encontro pelas quartas de final. É tentar desviar um pouco das vaias. Às vezes é direcionado a um jogador ou outro, mas a equipe toda sente. Porque aqui a gente está em busca do mesmo objetivo. Mas é como eu falei, o importante foi que a gente lutou até o final. Jogamos os primeiros 90 minutos. Temos mais 90 minutos na Bahia. E lá a gente vai decidir a nossa classificação. Mas agora a gente poder trabalhar, acertar algumas coisas aí, porque sábado já tem outra batalha, outro jogo. Não foi do jeito que o torcedor queria, mas o Grêmio está de volta. E semana que vem, na Bahia, vai bregar para seguir vivo na busca do sexto título da Copa do Brasil. E agora a gente vai fazer o sexto título da Copa do Brasil.